Vocês voltam. Então, bom, já subi ao palco. Só que antes de subir ao palco, deixa eu ver aqui, cadê todo mundo? Quem aqui tem medo de hacker? Quem tem medo de hacker? Você tem medo? Você tem? Você tem cara de hacker, velho. É? Quem tem medo de hacker aqui? Deixa eu ver aqui se o pessoal aqui do canto tem medo de hacker. Gente, vocês têm medo de hacker? Vocês têm medo? Vocês têm medo de hackers? Tem medo? Eu tenho. Você tem medo de hacker? Depende. Tem os hackers do bem, né? Desses a gente não precisa ter medo. Mas tem os crackers, né? Esse aí é bom ficar de olho. Eu quero saber, vocês têm medo de hackers? Vocês têm medo? Você tem medo de hacker? Tem medo? Eu não tenho. Olha, ele não tem medo de hacker. Vocês têm medo de hacker? Você tem cara de hacker? É? É disso que a gente vai falar hoje. Vamos falar sobre a origem do hackerismo. Na verdade, não é bem disso que eu vou falar. Isso é só uma das coisas que eu vou falar. A apresentação já está aí, não há? Já? Eu quero mostrar para vocês que tudo isso que a gente fala sobre hacker hoje, que a gente acha hacker é tudo criminoso digital. Não, isso está vencido. Isso está vencido. Quero contar para vocês a origem. Quero mostrar para vocês um projeto. E quero mostrar para vocês algumas tendências, né? Volta lá no início para mim. Eu vou ter um pointer? Uau, vamos lá. Vamos ver se eu me dou bem com isso aqui. Bom, então o título da minha fala é Hacker, entre telas e janelas. Seja excelente com os outros. A ideia aqui é a gente perceber que essa visão que a gente tem de hacker, ali, atrás do computador, gente que a gente não sabe quem é, que a gente não conhece, a gente precisa superar isso. Por que é necessário para a gente? Eu vou mostrar para vocês por quê. Essa apresentação foi feita com amor e com software livre. E essa aqui é a minha galerinha inicial do projeto Crianças Hacker, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E para que vocês saibam, né? Quem é a pessoa que vos fala? Eu sou da balbúrdia mesmo! E levanta a mão aqui quem valoriza a universidade pública! Levanta a mão aqui quem valoriza os IFES! Levanta a mão quem valoriza a educação de qualidade! Pois é, eu sou lá, gente. Eu sou da UFBA, eu vim direto de Salvador para cá. Isso explica, inclusive, a minha vestimenta, tá? Não estou preparada para frio, não estou preparada para vento. E é por isso que eu estou vestida desse jeito. Por favor, me perdoe. Não é porque eu estou querendo parecer hacker, não é porque eu estou com frio mesmo. Bom, eu sou da UFBA. E a décima universidade brasileira, de acordo com o ranking Times Hacker Education 2018, que avalia 1.250 universidades, 36 países. E as notícias que falaram da gente é que a gente faz balbúrdia, que a gente não produz, mas não é bem assim, não. E aí, opa, estou rápida, estou acelerada. E aí, né, mais uma chamadinha. Qual que é a diferença da universidade pública para as demais universidades, ou dos IFES para os demais institutos, é que a gente faz ensino, pesquisa e extensão. E é exatamente porque eu faço balbúrdia que eu estou aqui hoje. E eu agradeço muito a coordenação da Campus Party. Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar para vocês dessa balbúrdia, que é uma balbúrdia que muda vidas. Então, quando eu digo que eu convivo com alguns hackers, algumas pessoas ficam assim meio chocadas. Gente, fala a verdade. Olha que original esse desenho. As pessoas ficam chocadas. E por que as pessoas ficam chocadas? Porque, como a gente falou anteriormente, todo mundo tem essa visão ainda. Muitas pessoas ainda têm essa visão do hacker, como aquela pessoa sem rosto, geralmente um homem, atrás dos códigos. Essa ainda é a visão que se tem de hacker. Agora eu vou mostrar para vocês um hacker de verdade. Por favor, eu acho importante tampar os olhos das crianças, porque isso é sério. Eu vou apresentar para vocês Otávio Carneiro. E ele é tão hacker, mas tão hacker, que é que ele deu uma entrevista, e olha aqui como é que puseram ele. Hacker. E a televisão não mente, né? Tem gente que pensa assim. Mas o que eu estou mostrando para vocês? Os hackers estão entre nós. Olha para a pessoa do lado. Pode ser um hacker. Agora, de que hacker que a gente está falando? Olha para dentro de você mesmo. Olha para as crianças. Podem ser hackers. Por que eu estou dizendo isso? Opa! Porque a origem da palavra hacker vem do verbo inglês to hack, que significa entalhar. E essa palavra, se referindo a pessoas como o hacker, ou seja, a pessoa que entalha, ela foi popularizada a partir de um clube de ferro modelismo de uma universidade, do MIT, Massachusetts, nos Estados Unidos. Era um clube, então, em que se fazia trens. Então, se entalhava, se moldava os trens. E, além dos trens, tinha também as linhas e o tráfego dos trens. Então, você tinha pessoas que trabalhavam com entalhe, com a produção das locomotivas, e pessoas que trabalhavam com toda a parte elétrica. E, quando se tinha, então, um trem bem feito, um trilho bem montado, com soluções funcionais, com soluções criativas, aquela pessoa fez aquilo com um talento de hacker. Então, a origem do termo hacker está muito mais ligada à criação do que à destruição. E aqui vocês podem perceber pela imagem que era um ambiente que congregava pessoas, independentemente da idade. ainda muitos homens, mas já com crianças. Eles utilizavam, por exemplo, centrais telefônicas quebradas para poder fazer a parte da fiação. E esse também é um dos preceitos da filosofia dos hackers. Você subverte o uso das coisas. Você pega uma central telefônica quebrada, pega um aparelho que talvez não funcione, desmonta e faz uma coisa nova com ele. Tem até um... Uma vez... Desculpa, está na minha tese, né? Uma pergunta assim. Se eu pego uma meia para poder coar o meu café, isso é um hacking? O que vocês acham? Pegar uma meia para coar o próprio café, isso é um hacking? Quem acha que é um hacking, levanta a mão. Pegar meia para coar café é um hacking? Quem acha que não é, agora levanta a mão. Ah, escondeu. Acertou quem disse que não é um hacking. Porque qual que é a diferença, gente? Gente, um hacking para você receber esse título de ser um hacker, além de você usar o seu conhecimento para resolver um problema, que é o de coar o café, você tem que ter um insight criativo, tem que ter uma beleza na solução. E vamos, a membro de convir, gente, coar café na meia, não é um negócio meio feio? E é depender da qualidade da mente, é pouco higiênico, hein? Então, o hacking, ele tem isso de subversão, de criação e também de beleza na solução apresentada. E eu trago para vocês um pouco da história, desse hackerismo que eu estou falando. A primeira geração dos hackers vem ali, da década de 50, dos anos 50, década de 60, quando tinham jogos zero por zero, sistemas operacionais, no início dos sistemas operacionais, o TXO, que é um computador, lá em cima, está vendo ali como era o computador? Então, a primeira geração de hackers vem de uma época em que os computadores eram raros e eram caros, eles ficavam basicamente em universidades, eles ficavam basicamente em empresas do governo, basicamente em departamentos militares. E aí as pessoas, jovens e pessoas estudiosas da época, profissionais, começaram a produzir conhecimento, produzir formas de comunicação, a partir dessas tecnologias que foram surgindo. E a partir daí, então, o termo hacker foi se ligando cada vez mais à área de tecnologia, lembrando que ele nasceu lá no clube de ferromodelismo. E aí nós temos aqui já a segunda geração, que foi da década de 70. E qual era o cenário social naquela época? A gente tinha uma luta pela democratização das máquinas, do acesso às máquinas. Antes, a IBM era a maior produtora de máquinas, de computadores pessoais. E aí o Oz e o Steve Jobs, que estão aqui embaixo, fizeram uma pequena empresa a partir de um clube chamado Homebrew Computer. Porque só a IBM produzia, então, os aparelhos e eles resolveram criar computadores que cabiam numa caixa de sapato. E eles começaram a vender esses computadores para outras pessoas também interessadas nisso. Então, isso é uma ação hacker. era uma época também de movimentos contra a guerra, pró-liberdade, antidisciplina. Então, nós temos os hackers da década de 70. Na década de 80, quando começa, então, a semente da internet, precisa ser noticiado. Por quê? Porque você percebe, então, jovens que começam a investigar o funcionamento das coisas. E ao investigar o funcionamento, descobrem falhas. E ao descobrir falhas, usavam essas falhas. Às vezes, mal intencionados, às vezes, bem intencionados. Mas, começam, então, a ser noticiados os delitos. E quando começam a ser noticiados os delitos com tecnologia, começa o sensacionalismo na imprensa. E nessa época, começa uma discussão de que hacker é diferente de quê? De cracker. Cracker é aquela pessoa, então, que tem conhecimento tecnológico profundo, só que ele usa aquele conhecimento dele para poder fazer coisas que não são adequadas, que usa o conhecimento para poder cometer crimes. E usar o hacker, não. Um hacker descobre uma falha e ele aponta a falha para o dono do sistema. Ou, então, ele ajuda a solucionar aquela falha para que não venha a gerar prejuízos. Então, tem essa distinção que foi discutida a partir da década de 80. Já mostrando que quem é hacker mesmo, o movimento dos hackers, não concorda com essa visão criminosa, com essa visão que criminaliza o trabalho que eles fazem. Nós temos, então, a quarta geração, na década de 90, que a internet ficou realmente popularizada. E aí, a gente começa também com toda a cultura do ciberespaço, já plantando as sementes do ciberativismo. E aí, nós temos o capitalismo cognitivo, que é quando o nosso conhecimento, então, começa a ser monetizado. aquilo que a gente sabe, não mais apenas aquilo que a gente produz, aquilo que a gente tem, mas o nosso saber começa a ganhar um valor monetário muito grande a partir da década de 90. E aí, começam as disputas digitais entre grandes empresas, entre comunidades, entre aqueles que defendem as patentes, o conhecimento fechado, privativo, e aqueles que defendem o conhecimento aberto. E aí, que eu gosto muito dessa imagem, que é do filme Hackers, quem assistiu, pode lembrar como é que foi a história. Nós temos um grupo de jovens completamente underground, mas eles acabam interceptando uma falha que foi, na verdade, uma falha criminosa feita por uma grande empresa. E ele mostra, então, essa cultura de comunidade, essa comunidade underground que representa um pouco os hackers. E aí, nós temos, então, a quinta geração, que vocês devem ter ouvido falar, com o movimento do Anonymous, por exemplo, que fica muito forte o hackativismo a partir da internet, do ciberativismo, com invasão de sites, com privação de serviço, de face, e também denúncias sociais, tudo isso na quinta geração. E hoje, eu quero mostrar para vocês alguns resultados do que eu chamo de sexta geração de hackers, que é quando os hackers saem do ciberativismo, eles não se contentam apenas em estar atrás da tela dos computadores. E os hackers, então, eles saem de trás da tela dos seus computadores e vão abrir janelas de salas. Eles vão criar clubes de pessoas em locais físicos. Hoje, nós temos no Brasil pelo menos 52 hacker clubes registrados. Quem colocar lá na internet, tem um site chamado hackerspaces.org. Vocês conseguem verificar quantos hacker clubes nós temos. E aqui, eu trouxe só alguns. Ali é a imagem da nossa primeira sede, sou do Raul Hacker Club, que é em Salvador, Bahia, como eu comentei. E aqui, em Brasília, nós temos o Calango Hacker Club, que fica pertinho de vocês, aqui no Pano Piloto. Vale a pena conhecer. E aqui, outros hackerspaces que nós temos espalhados pelo Brasil, dos nossos 52. e é um movimento mundial. É um movimento que começou em Berlim, na Alemanha, com o pessoal do Chaos Club Computer, que eram hackers de computador, hackers de desenvolvimento, e eles precisavam de um lugar seguro em que pudessem se encontrar presencialmente para poder praticar os seus conhecimentos. Nada, nada com fins criminosos, fins de conhecer, de investigar, de aprender junto. E aí, o Chaos Club Computer inspirou um movimento mundial que foi caminhando para os Estados Unidos e chegou aqui na gente. E eu, com orgulho, faço parte de um hacker club. E aí, então, para ficar bem marcado o que a gente está falando, eu trouxe o Richard Stallman e o Eric Raymond. Eles têm um mesmo pensamento sobre o que é a cultura hacker, apesar de terem uma diferença, eles têm divergências ideológicas no trabalho que eles realizam em relação ao software livre e ao conhecimento aberto. Mas, em relação à cultura hacker, eles têm muitas coincidências. E aí, o Richard Stallman fala, quando a gente fala de software livre, de conhecimento livre, a gente não está falando que livre é grátis, porque tudo tem um valor. Então, quando a gente pede, por exemplo, para um técnico de TI, trabalha com isso, sempre faz um favor, ou meu amigo, faz aqui um favor para mim, minha máquina deu defeito. A gente precisa reconhecer que aquilo é o trabalho da pessoa. Tem valor. Mesmo se não importa se é amigo, se é irmão, se é parente, a gente tem que valorizar isso. E vale isso também para o software livre. Todo mundo acha que o software livre é de graça, não é. Tem um trabalho, tem um valor embutido aí. E a cultura hacker é uma cultura de doação, porque são pessoas que dedicam seu tempo, seu conhecimento a contribuir, a ajudar as suas comunidades ou outras pessoas. alguns valores que eu quero trazer para vocês aqui, essas palavras que eu estou trazendo para vocês são valores que foram sistematizados da cultura hacker a partir de vários estudiosos. Pierre Lévy, Pekka Raymond, Nelson Preto. Vou trazer aqui alguns valores e essas imagens são do projeto Crianças Hackers. Esse projeto só foi possível porque eu faço parte de um hacker clube, vocês vão entender por quê. a paixão. A gente tem que ser apaixonado por aquilo que a gente faz. E isso não vale só no mundo hacker. Acho que isso vale para tudo, para tudo que a gente faz na nossa vida. E aqui eu mostro para vocês o Matheus, que é estudante do PET de área elétrica, ensinando eletrônica básica para a Stephanie, junto com a Jaguaracique, que está ali no meio. A Stephanie, menina negra da comunidade, tendo a oportunidade de aprender com estudante de engenharia rudimentos de eletrônica. Abertura. Aqui é quando a gente leva então as crianças para um laboratório de informática onde eles podem ter acesso ao computador juntos. Nada individualizado, tudo junto. E ali nós temos o Marlon dando dicas de maquiagem para as meninas. Então não tem julgamento. As pessoas colaboram umas com as outras, estão abertas a receber críticas, estão abertas a ajudar. Opa, desculpa. O cuidado com o outro. Aqui é a minha amiga Ana Carolina, ela é daqui de Brasília, vou visitar ela no domingo. Ela tem uma doença chamada epidermólise bolhosa. É uma doença extremamente grave, ela não tem as mãos, ela trabalha como pentester de tecnologia. E ali, a Ana Carolina está junto com o meu filho fazendo o que? Uma oficina de stop motion. Então a gente, um dos princípios do hackerismo é você tem que ter cuidado com a outra pessoa, com a outra pessoa com quem você está lidando. Você tem que estar atento a ela. tem que estar junto com ela, tem que entender aquilo que a pessoa está trazendo para você. Tem que entender até que ponto a pessoa pode ir, até quando, você pode ajudá-la. Então você tem também que se conhecer. Opa. Compartilhamento. Essa, como vocês viram lá, é um dos princípios angulares da cultura dos hackers. Aquilo que eu aprendo eu compartilho. e aí eu pergunto aqui para vocês, façam uma reflexão para vocês mesmos. Quem aqui aprende uma coisa nova e logo que aprende já quer ensinar? Falei, poxa, aprendi isso, queria muito contar para um amigo, para alguém próximo. Isso tem a ver com a cultura do compartilhamento. E aqui com essa imagem eu mostro para vocês momentos em que nós juntamos adultos e crianças em várias atividades específicas para que possam compartilhar aquilo que sabem. Aqui uma avó compartilhando um momento com a neta. E ali, no cantinho lá, está rolando uma oficina de modificação de brinquedos. As crianças levam seus brinquedos, a gente desmonta junto, ensina a criança a usar estilete, ensina a criança a usar furadeira, tudo ali naquele cantinho de lá. Então, a gente compartilha os momentos, compartilha o espaço, compartilha ferramentas e compartilha conhecimento. Anti-autoritarismo. Para mim, esse aqui é um dos princípios mais difíceis da gente trabalhar hoje quando a gente fala em hackerismo. Porque o hacker, ele desconfia de todo e qualquer tipo de autoridade. Ele vê com muita desconfiança qualquer tipo de centralização. Qualquer tipo de centralização é vista com desconfiança. E quando você impõe, então, a voz de um adulto sobre uma criança ou de um chefe, sobre um funcionário, tem que ver em que situações isso acontece, em que termos isso se dá. Aqui foi quando a gente levou crianças para a sede do nosso hacker clube e as crianças pegaram os pincéis e pintaram a parede. E a gente se deparou com a situação clara. A gente vai proibir ou não? Qual foi a nossa escolha? A gente não proibiu. Porque lá a gente é, a gente quer praticar os princípios. Qual foi a solução? Deixamos desenhar e falamos com eles que depois eles vão ajudar a pintar e para que isso não acontecesse de novo, nós plastificamos as paredes do nosso hacker clube. Sabe aquele plástico contact? Fica a dica, viu, gente? Vale a pena. Pega o plástico contact e passa nas paredes. Isso resolveu o problema. As crianças continuaram desenhando, continuaram exercitando a liberdade e a gente continuou tentando manter o nosso valor. E a gente, claro, a gente diferencia autoridade de autoritarismo. São coisas bem diferentes. Liberdade. Esse também é um dos valores difíceis a gente exercitar, mas a gente tenta. Isso aqui é um encontro do Crianças Hacker que foi feito num parque, um encontro público e a gente faz, geralmente, são cinco atividades diferenciadas. E aí você imagina o que é você preparar um encontro, ter um trabalho, deslocar gente, preparar material, chega com tudo isso no parque e quando chega lá o que as crianças querem? Brincar na árvore. A gente pensa assim, poxa vida, quanto trabalho que eu tive. Só que um dos nossos princípios é a liberdade. A criança tem liberdade de escolha. Então, se elas não querem brincar naquele momento, vão curtir o parque. Só que, é claro, tudo a gente faz combinado. Vocês lembram que eu falei que tem o cuidado com o outro? as crianças aprendem também a ter cuidado com aqueles que prepararam as oficinas. Então, tudo isso a gente negocia no corpo das atividades e, felizmente, funciona. O valor social. O valor social é o reconhecimento por aquilo que você faz. E aqui eu gosto muito de trazer o Carlos Cândido que está ali na área dos drones. Ele foi fazer uma oficina com a gente e ali vocês estão vendo o Carlos ele está ensinando. ele está fazendo essa oficina com adultos e, infelizmente, não apareceu na foto. Mas tinham também duas crianças juntas. E aí, para a gente, é um reconhecimento quando você recebe uma pessoa que tem um trabalho legal, que tira o seu tempo para poder nos mostrar aquilo que faz. A gente valoriza, a gente dá valor a esse trabalho que a pessoa faz. E aqui a mesma coisa. Estudantes do PET Engenharia ensinando crianças pequenas. Esse pequenito aqui estava com dois anos, a outra pequenita estava com três anos, ensinando a usar o scratch. Isso a gente valoriza muito no nosso trabalho. E, claro, um dos últimos valores mais importantes, estruturados, a curiosidade. E a gente está se preocupando muito com isso, porque a gente percebe que esses processos que são extremamente autoritários, que são sem liberdade, os processos educativos que não permitem que as crianças se expressem, e os processos de trabalho que não permitem que os adultos pensem, cortam essa característica que nos torna mais humanos. A curiosidade, a capacidade de perguntar e de querer responder as perguntas que nós mesmos fazemos. Aqui, essa foto aqui foi feita pelo próprio David e aquela foto ali foi feita pela Thaís Boca, do sobrinho dela no encontro público do Crianças Hacker, em que o pai fez aquele aviãozinho de isopor. Gente, é um aviãozinho, uma coisa boba. O pai poderia fazer em qualquer outro contexto, em qualquer outro cenário e fez nesse cenário específico com seu filho. Na hora que ele amarrou essa linha, está vendo? Ele amarrou o aviãozinho ali, quando bateu o vento que o aviãozinho voou, a criança tentou pegar. Ela não conseguiu, ela chegou perto do pai dele e disse assim, papai, você é meu herói. Olha só, imagina a alegria que um pai sente a fazer um aviãozinho como esse. Quando eu falo, então, de curiosidade, eu estou falando aqui de uma curiosidade de uma característica Hacker. investigar, questionar, criar e compartilhar. Não adianta ser só curioso e perguntar como é que isso funciona. Investiga. Descobriu como é que funciona? Questiona. Só pode funcionar desse jeito? Não dá para funcionar de outro jeito? Se der para funcionar de outro jeito e você descobrir como, se você não descobre como, cria. Cria um jeito novo de fazer. Isso também está dentro da curiosidade. E se você conseguiu criar um jeito novo, compartilha. Nessa síntese aqui, está a síntese de todos os valores que eu trouxe para vocês que perpassam o que é uma comunidade Hacker na contemporaneidade. E essas deveriam ser características das nossas crianças. Deveriam ser características nossas. Infelizmente, não são. Os princípios, então, do Crianças Hacker, para a gente já ir concluindo, crianças e adultos aprendem juntos. Essa é a primeira coisa. Será que ele colocou a apresentação certa? Agora estou na dúvida. Vamos ver. Segurança não é brincadeira. Lembra que eu falei que a gente tem liberdade, tem antiautoritarismo, mas tem coisa que não se brinca. Nenhum Hacker brinca com segurança. Prova é a quantidade de eventos de segurança que a gente tem acontecendo aí. E muito menos com a segurança das crianças. Todos aprendem juntos. Então, não tem isso de fica ali, isso é muito interessante na parte de inclusão, por exemplo. Não tem aquilo de deixar a criança que tem algum tipo de deficiência no canto. Não. Todo mundo aprende junto. Todo mundo tem possibilidade e capacidade de aprender. Corpo, mente nutrido, mente alimentada. Aqui é um dos nossos meninos, ele tem autismo, Matheus, e ele está numa situação de descanso. E eu gosto muito disso porque a gente, infelizmente, ainda separa muito o corpo da mente. Trabalha, 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 trabalha. Esquece o básico, sabe o quê? Beber água, por exemplo. Então, todos os encontros que a gente faz tem também lanche, tem sucos e sempre lanches que são saudáveis porque o corpo e a mente tem que funcionar juntos. E a curiosidade é o nosso guia. E aqui é um grupo de crianças do Lar Vida, crianças com deficiências diversas, trabalhando com a gente, fazendo experimentação no nosso estúdio lá na faculdade de educação da UFBA. E aí, tudo isso foi possível porque nós nos esforçamos para ser excelente com os outros. E isso de ser excelente com os outros não foi coisa que saiu da minha cabeça, foi o Noisebridge Hackerspace que ensinou essa lição para a gente, para nós que fazemos parte do movimento de Hackerspace contemporâneo. Ser excelente com o outro significa, então, tentar criar as melhores condições para que o outro que está com a gente aprenda, para que o outro que está com a gente também nos acompanhe. E aí, já caminhando para a conclusão, é isso que a gente tem, isso tudo que eu mostrei para vocês. Cada foto daquele princípio foi feita em um evento diferente, em um momento diferente, com crianças específicas que estavam naquele cenário, naquele contexto, com adultos diferentes. e isso foi possível porque nos Hackerspaces, no Hackerspace em qual eu trabalho, e se eu tivesse aqui outros colegas, eles estão lá na área fechada, outros colegas de Hackerspace, eles poderiam dizer para vocês que foi possível por quê? Porque a gente compartilha ferramentas, conhecimentos e valores. A gente não trabalha com tecnologia atrás do computador só pensando na tecnologia. A gente trabalha com tecnologia atrás do computador, na frente do computador, no chão, no parque, nas nossas sedes, pensando nas pessoas. manter abertas as janelas de um Hackerspace é difícil. É difícil porque um Hackerspace, um espaço hacker, ele é autogestionário. É a gente que banca. A gente banca um Hackerspace com o nosso trabalho, com as nossas ideias, com parte da nossa grana, mas a gente mantém porque a gente acredita que é preciso espaços assim. Porque você não tem, por exemplo, um espaço de experimentação aberta em que você possa começar a desenvolver um projeto, por exemplo, oito horas da noite, passar acordado. Oito horas da noite, passar acordado e quando for de manhã estar com o projeto concluído. Porque é isso que a gente vive aqui na campus. É isso que quem está ali na área, na arena, consegue fazer. Só que aqui é um evento, é temporário. O legal do Hacker Club é que a gente consegue fazer isso permanentemente quando a gente tem um grupo fortalecido. Então, a gente não precisa seguir, por exemplo, as regras institucionais. A gente tem a nossa própria forma de organização. Por isso é necessário. Porque os Hackerspace são espaço de criatividade, de muitas criatividades. A gente consegue congregar crianças, adultos, homens, mulheres, na medida em que a gente é cada vez mais inclusive. E por que eu digo que é necessário, gente? Porque todo mundo precisa de um Hacker. Hoje em dia, a gente está cada vez mais conectado, a gente é cada vez mais dependente de tecnologia. Quero saber quem é de vocês aqui que consegue sair de casa sem o telefone celular. Só você, né, princesa? Você tem quantos anos, amor? Cinco? Sete? Aí, gente, ela consegue sair de casa sem o telefone celular. A gente precisa. A gente precisa de tecnologia porque a gente precisa conhecer como é que elas funcionam. E aí, espaços comunitários de tecnologia são importantes. Então, a dica que eu deixo para vocês, já em agradecimento, concluindo e abrindo para perguntas, busquem Hackerspace na cidade de vocês. Busquem espaços colaborativos de produção tecnológica nos espaços de vocês, nas cidades de vocês. Como eu disse, aqui em Brasília a gente tem o Calango Hacker Clube e aí fica o convite para que vocês possam conhecê-lo. E aí, então, eu concluo agradecendo e deixo o microfone aberto caso tenham perguntas. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada mesmo. Obrigada. Boa tarde. Desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasado. Desculpa se eu vou pedir para você repetir. Eu queria só saber, assim, que você explicasse um pouco melhor, contasse o que vocês fazem no Hacker Clube de vocês. Bom, então, o Hacker Clube é autogestionário, como eu falei, e ele é mantido por projetos, né? E os projetos, eles são sempre feitos pelos sócios. O que eu mostrei para vocês é o projeto Crianças Hackers, que é um projeto meu, porque meu filho nasce, quando meu filho nasceu, eu já estava fazendo parte do movimento e eu queria levar o meu filho para o Hacker Clube. E qual é o desafio? Levar uma criança para o espaço de tecnologia experimental não é nada simples, porque lá a gente trabalha com equipamentos, ferramentas, etc. Então, eu criei esse projeto chamado Crianças Hackers, que inclusive serviu de inspiração, viu, gente? Para o Lab Kids aqui do lado, depois quem puder vai lá conhecer. E aí, eu joguei essa ideia para os colegas. E os colegas acharam interessante e começaram a me apoiar. Então, é isso que o nosso Hacker Space faz, ele vive de projetos. Hoje, o Hacker Clube, que é em Salvador, que é o que eu faço parte, tem o Crianças Hacker, tem o High Hacker, onde a gente está fazendo um robozinho de código aberto e software, software livre, né? Desculpa. Com encontros todos os sábados. A gente tem também projetos ligados à eletrônica básica, que é quando a gente ensina, faz pequenos cursos de eletrônicas abertos e gratuitos para a comunidade. Mas temos outros exemplos. Por exemplo, o Calango Hacker Clube montou, aqui de Brasília, montou um sensor. Ele tem um projeto de montar um sensor que mede a umidade do ar. E é um sensor também feito com código aberto e software livre. Eles têm também um projeto chamado Birimbal Eletrônico. Eles conseguiram ligar um Birimbal na caixa de som. O pessoal do Garoa Hacker Clube montou a primeira empresa de impressão 3D aberta com software livre do Brasil. Isso já tem uns anos. Porque o Garoa Hacker Clube já tem mais de 10 anos. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, né? Mas a gente faz... Cada Hackerspace tem projetos ligados à sua própria região, à sua própria vocação. E é com esses projetos que a gente se mantém. Karina, adorei o projeto. E eu queria saber se você tem ideia se a universidade consegue apoiar esse tipo de projeto num projeto de extensão, por exemplo. Ah, sim. O Crianças Hacker é um projeto de extensão. porque eu sou professora universitária. Então, o que eu vejo que a gente precisa? A gente precisa realmente aproximar a universidade dessas possibilidades. Porque qual é a vantagem de ser projeto de extensão, gente? O projeto de extensão é a obrigação da universidade com a comunidade. É quando a universidade envia seus estudantes para as comunidades. O que se ganha com isso? Certificados, formação e a presença da comunidade na... Desculpa, a presença da universidade na comunidade e vice-versa. Então, quando eu mostrei as fotos, você conseguiu ver, acho que você estava aí, né? As fotos das crianças nos laboratórios, ali já eram na Faculdade de Educação da Ufiba. Então, eu acho que é um caminho possível e é necessário. E eu acho que ainda falta muito isso. Nossas universidades, infelizmente, ainda estão meio fechadas. Você não acha? Mais perguntas? Obrigada pela pergunta, viu, gente? Obrigada. Boa tarde. Eu queria saber se a sua faculdade tem algum projeto para poder participar da Hacker One, mas voltado realmente para a Hacker. Ou voltado mais para apresentar a tecnologia para a comunidade. Entendi. A minha faculdade... Acabou que eu nem falei, né, gente? Eu fico empolgada, fico nervosa. Eu sou pedagoga. Eu não sou da área de tecnologia. Então, eu sou da Faculdade de Educação. A gente não tem projetos de, como eu vou dizer aqui, de tecnologia... Alta tecnologia, né? Vamos dizer assim. A gente tem mais coisas mais voltadas para a educação. Agora, no nosso Hacker Club, o que nós tínhamos, agora estamos sem? A gente tinha, assim, encontros, por exemplo, de segurança. Encontros extremamente específicos focados na área de segurança, que eu acho que é mais ou menos isso que você está interessado, né? Mas como é que isso nasce? Tem que ter um sujeito no grupo que tem interesse nisso. E aí, ele tem o interesse e ele faz, ele joga isso na nossa lista de discussão. Ele fala, por exemplo, eu quero estudar táticas de invasão. Pronto. Jogou isso lá no grupo. Algumas pessoas... Ah, assim, deixa claro porque está gravado, né? Exatamente, é tática de invasão para encontrar falhas, né? Deixe claro. E ajudar a solucionar. E então, isso é jogado no grupo e as pessoas vão aderindo à sua ideia. E aí, se formam os grupos de estudo e a gente consegue, então, dar continuidade a esses projetos. A gente tinha um grupo muito forte lá de estudos, agora a gente está sem mais porque a pessoa foi para... Eles saíram do Salvador. Mas tem outros hacker clubes, olha a pena depois você pesquisar, com muita gente bacana. Você está na área open? Na arena? Passa no Dumont. Passa no Dumont Hacker Club. Fica o convite, viu, gente? O Dumont Hacker Club fica na saída do camping. Passa lá para você conhecer a galera. Mais perguntas? Não? É? Se não tiver, eu quero ver o foguete do pessoal da UNB que eu fiquei mó curiosa. Eles desistiram, foi? Né? Ó! Então, gente, foi? Bom, olha, eu agradeço imensamente está aqui o meu contato, tá? Se considerem o Karina Menezes aqui, é K. Menezes mesmo, mas o e-mail é esse. Podem me escrever se quiser trocar ideia, certo? Conhecer outros hacker clubes por aí. Eu agradeço imensamente a audiência de vocês. Muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada. 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 Obrigada.